Deixa eu logo começar esse vídeo aqui rapaziada, convidando você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla, deixa o like também que é muito importante senta o dedo no like, pois galera o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento dos vídeos então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade e outra coisa, se você está afim de participar de um sorteio de dois mantos sagrados, é em parceria aí no Instagram michelflaunderline e o Instagram arroba Almeida Fla 81, nós estamos sorteando para vocês, nós vamos sortear para vocês dois mantos sagrados do mais querido do Brasil, então já desce aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link disponível da publicação oficial do sorteio lá no Instagram do michelflaunderline segue as regras lá bem fáceis, simples e básico para você ficar apto e quem sabe levar para casa aí um manto lindo do mais querido do Brasil, beleza? Olha só rapaziada o que eu trago para vocês, imperdível e não é propaganda o meu amigo, o Eregs, cara, ele vendia água e pano no farol e ele mudou, cara, de vida usando apenas um celular, tá? usando apenas um celular e ele já faturou mais de 4 milhões em comissões pela internet usando somente seu smartphone e ele quer te ensinar também e por isso ele está liberando aí 300 vagas para uma aula grátis lá no WhatsApp para te explicar como é simples começar nesse novo mercado e como você pode fazer uma renda extra de 500 a 2 mil por mês mas é somente para os 300 primeiros que chama ele no WhatsApp pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo e também no comentário fixado, olha só, não esqueça, não esqueça de salvar o contato dele porque as vagas só valerão para quem salvar o contato do Guga, beleza rapaziada? então, não perca tempo bom pessoal, no vídeo de hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês eu não poderia deixar de falar desse absurdo, dessa canalice, dessa falta de vergonha de algo tão deplorável, algo tão abominável que foi a punição do Gabigol, jogador do Flamengo é inacreditável como o politicamente correto nesse país, por muitos, é algo vergonhoso você não pode se expressar, você não pode ter a sua opinião porque se for contrária a de outros, você é cancelado você não pode mais falar o que pensa não pode mais se expressar e expressar a verdade que você está sentindo porque é censurado na hora é censurado na hora e foi o que aconteceu agora com o Gabigol foi o que aconteceu neste exato momento com o Gabriel Barbosa o craque do Flamengo o mesmo foi simplesmente censurado pela CBF e pelo STJD por que, ao meio daqui, o mesmo foi censurado? por falar a verdade eu já fiz um vídeo antes, aqui no canal falando sobre a possibilidade que era grande do Gabigol ser condenado por falar na saída de campo onde o mesmo foi expulso expulso injustamente por chutar a bola o juizão foi lá e deu o cartão vermelho pro Gabigol ao sair, o mesmo se expressou e disse que por isso que nada dá certo no futebol brasileiro por isso que o futebol brasileiro é uma várzea o mesmo falou com um alto e bom som o futebol brasileiro é uma várzea e eu falei nesse vídeo que o mesmo poderia ser punido poderia pegar até 5 jogos de suspensão e quando foi agora a punição se realizou aconteceu o absurdo aconteceu essa canalice de condenar de condenarem o Gabigol suspender o Gabigol por 2 jogos 2 partidas não foram as 5 mas foram 2 partidas e mesmo assim é algo que não dá pra engolir o Gabigol foi censurado esse é o nosso futebol esses são os que cuidam do futebol dona CBF STJD os canalhas que lá trabalham lá dentro não é de hoje que o Flamengo vem sendo perseguido não é de hoje que o Flamengo vem sendo perseguido e os jogadores do Flamengo vem sendo perseguidos não se pode fazer nada não se pode fazer nada se é jogador do Flamengo porque já é punido e muitos jornalistas muitos jornalistas se revoltaram com essa atitude da CBF principalmente do STJD como no caso do PVC de jornalista PVC conceituado um grande jornalista esportivo um cara que eu admiro demais tem coisas que eu discordo mas na maioria eu concordo e ele no seu blog pessoal falou sobre essa suspensão do Gabigol né ele falou aqui o seguinte no blog dele já começa com o título assim suspensão de Gabigol é arbitrária e representa mais um absurdo do STJD ele fala aqui o seguinte a frase da discórdia não está errada em síntese Gabigol falou a pura verdade e é punido por dois jogos por dizer o que pensa censura se resume em uma palavra censura o que fizeram com o Gabigol é censura e se o Flamengo aceitar isso se o Flamengo aceitar essa punição para o Gabigol vai estar compactuando com a censura no futebol e não será a primeira vez vai ter outras vezes então tem que cortar o mal pela raiz agora o Flamengo tem que entrar com recurso para anular essa suspensão essa censura essa canalice algo tão deplorável que não devia existir e o PVC continua quer dizer que não se pode dizer o que pensa Gabigol foi expulso por chutar a bola para longe e o cartão vermelho já é a punição esportiva pois é eu discordo do cartão vermelho naquele jogo para o Gabigol mas se o mesmo recebeu a punição dentro de campo já foi feito a punição esportiva dentro de campo que foi o cartão vermelho aí o jogador vem sai de campo e fala que o futebol brasileiro é uma várzea ele mentiu em que? ele mentiu em que? é isso que eu fico impressionado e o PVC ainda fala sobre a situação da tabela um outro absurdo que querem fazer com o Flamengo um outro absurdo que querem aí fazer o Flamengo realizar quatro partidas quatro jogos em oito dias olha que absurdo e o PVC discorda também dessa situação acha abominável isso o que estão fazendo com o Flamengo só porque o Flamengo tem um elenco sensacional querem maltratar o time do Flamengo fazendo o mesmo jogar quatro partidas em oito dias não dá não dá e ele continua assim aqui ó no caso do Gabigol o STJ foi arbitrário e só conseguiu mostrar que o futebol brasileiro anda mesmo uma várzea cala a boca já morreu esse foi essa foi a opinião do PVC isso prova realmente prova que o nosso futebol é uma várzea prova que o Flamengo sempre será perseguido pelos clubes que deveriam ficar do lado do Flamengo pelo STJD pela dona CBF e por aí vai e por aí vai é inacreditável o que estão fazendo com o Flamengo é inacreditável como a inveja reina nos clubes nas confederações no STJD na imprensa bairrista essa é a vida do Flamengo se o Flamengo falar um ai os cara caem em cima como aconteceu agora na questão da torcida o PVC eu não li mas o PVC também concorda com o Flamengo o Flamengo fez a parte dele não precisa esperar 100% das torcidas para todos os clubes o Flamengo correu atrás do que ele tem direito foi lá e conseguiu que os outros clubes também façam o mesmo não fique só sentado de braço cruzado esperando que caia do céu eliminar protocolo documentos não é assim agora é muita hipocrisia por que que querem voltar com a torcida principalmente em São Paulo em outubro porque vai ter vai ter a questão da Fórmula 1 corrida de Fórmula 1 e lógico que eles não vão ter não vão realizar um circuito de Fórmula 1 sem o público então eles já estão articulando isso para ter para usar o argumento de que tem torcida de futebol as torcidas vão voltar aos estádios então abre uma janela para que tenha público no circuito ali onde vai ser realizada a corrida de Fórmula 1 pura hipocrisia pura hipocrisia enfim esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flash espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo deixa a opinião de vocês para toda essa sacanagem que estão fazendo com o Flamengo e com o Gabigol é fazer o que né o cara vai ficar dois jogos agora fora aí do time do Flamengo espero que o Flamengo tome uma atitude mais rápido possível e mais uma vez se você é novo aqui está chegando pela primeira vez já peço a sua inscrição venha fazer parte da família Almeida Flash e lógico né deixa o like que é muito importante senta o dedo no like que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho então é isso até a próxima saudações a próxima